Manda ver, manda ver! Fica parado, fica parado! Peraí, peraí, peraí! Agora, agora, agora! Ai, vamos tentar de novo, só que com as estrelas ninja. Aê, por que a gente escolheu uma fruta no formato da minha cabeça? Que laxa! Ai, vocês ouviram? O que foi isso? Opa, não temos mais o que fazer. Vocês estão a fim de comer uma pizza? Ai, meu Deus! Então, Zastá tiveram contato com a Substan. Olha, a gente prefere ter uma gosma, mas tá... É que fica, tipo, bem mais legal de falar. É, gosma é bem mais docemente, né? Gosma! Gosma! É legal, não é? Gosma! Gosma!